Olá crianças, vamos ter uma aula nesse dia 5 de dezembro de 2020, sábado. Esta será mais uma aula importante nesse decorrer de três semanas que faltam. Para esta aula de hoje, vamos lembrar que nós passamos esse ano, o ano metido que passamos esse ano, esperamos superar tudo que passamos esse ano, com as operações que fizemos no dia a dia, a aprendizagem que ficou. Esperamos que vocês possam acompanhar bem o quinto ano que se aproxima de vocês. Todos aqueles que se empenharam bem, assistiram aos vídeos, fizeram as tarefas, procuraram sempre estar presente nas aulas, será bem recompensado, principalmente com a aprendizagem. Quem participou das aulas, com certeza, teve uma boa aprendizagem. Tenham boas aulas, sejam bem-vindos, até o nosso próximo vídeo, até as nossas próximas aulas. Tenham uma boa aula.